Fala meu nobre, tranquilo? Nessa caixa aqui a gente tem o maior concorrente dele, o meu clássico Moto G1 E olha só o tamanho gigantesco dessa parada, irmão Mas basicamente com a nossa chave de fenda em mãos, vamos abrir essa parada e vamos ver como ele vem embalado Caixa aqui é maior que eu, cara Aqui tá o celular, aqui estão as cartas de empréstimo, afinal isso daqui é um produto de empréstimo, não é meu Depois de muito desespero, conseguimos tirar o clássico Moto G62 Agora a gente segue abrindo a parada aqui pela lateral, esse plástico com toda a nossa força Compe esse lacre bonitinho aqui e pronto, olha só, Moto G62 Na caixa dele você vai achar o básico, um cabo Type-C, um fone de ouvido bem sano A Motorola gosta muito de pôr fone de ouvido dentro da caixa e os fones de ouvido que eles mandam costumam ser bem legais Um carregador turbo de até 20 watts e um G62 que já vem de fábrica com uma capinha, meus amigos E olha só, os caras melhoraram a qualidade da capinha Antigamente não tinha essa parte fosca aqui no ar Braseira bonita, parece polímero E agora, vamos abrir essa parada e ver se presta E bom, vamos lá Pra início de conversa, a gente tá falando de um celular extremamente fino Olha só essa parada, irmão Só que pra ser fino desse jeito, houve um downgrade na parte mais importante do celular E uma das partes mais espessas, os três sensores de câmera O sensor principal que saiu de 108 megapixels pra um sensor de 50 Foi um downgrade muito positivo Porque apesar de ter menos megapixels, ganhou um sensor consideravelmente superior Um sensor da Samsung, um S5KJ-N1 E curiosamente é o mesmo sensor do Moto Edge 30 Pro Mas em relação à câmera wide, ela perdeu a magia do autofoco que ela tinha Não sei se vocês lembram, mas a câmera wide de 8 megapixels do Moto G60 tinha autofoco E com isso, o celular fazia as fotos macro dele utilizando a câmera de 8 megapixels Então as fotos macro ficavam muito boas Por outro lado, aqui no G62, as fotos macro são feitas com uma câmera ridícula de 2 megapixels Então pensa comigo, os caras usavam a câmera ultra wide pra fazer as fotos macro As fotos ficavam numa resolução boa, numa qualidade boa E agora na evolução do Moto G60, eles estão usando uma câmera de 2 megapixels pra fazer fotos macro A gente tá indo pra 2023 Uma câmera de 2 megapixels, cara E mais um dos problemas que esse downgrade traz pra gente A câmera ultra wide normalmente tem uma abertura muito melhor do que uma câmera macro A gente tem uma abertura de f2.4 nessa macro aqui Tirando fotos a 1.9 megapixels Enquanto a traseira do Moto G60 tinha uma abertura de f2.0 Tirando fotos a 8 megapixels E tendo a opção de fotos macro apenas com foco PDAF Outro ponto que o Moto G62 perdeu pro Moto G60 é em relação à bateria O Moto G60 tinha 6.000 mAh Só que como aqui a Motorola quis deixar o aparelho mais fino Esse número foi diminuído pra 5.000 mAh E agora eu vou mostrar uma parada bem engraçada pra vocês Esse é um S7 Edge do ano de 2016, certo? A gente tá conectado a uma rede Wi-Fi E se a gente liga o roteador aqui Ele não vai desligar a nossa rede Wi-Fi Ele só vai repetir essa rede Ele vai funcionar como se fosse um repetidor Wi-Fi Você pega outro celular e você acha a rede aqui Galaxy S7 Edge Porém, se você pega o Moto G62 de 2022 E você tenta ligar o roteador Wi-Fi A única coisa que o celular vai fazer É desconectar do Wi-Fi Pra tentar rotear a sua internet E não consegue ter essa funçãozinha boba aqui De rotear o seu próprio Wi-Fi Funcionando como repetidor de sinal Mas sem câmeras e bateria A situação foi triste Em desempenho, os caras conseguiram manter o nível Tudo isso graças ao Snapdragon 480 Plus Muitas pessoas fazem um jogo burro dos números Afinal, o Moto G60 tinha o Snapdragon 732 E aqui a gente tem o 480 Plus Logo, o processador do G60 é superior ao do G62 Certo? Errado O Snapdragon 480 Plus É um dos processadores intermediários mais potentes atualmente Ele vence o Snapdragon 662 O Snapdragon 660 O Snapdragon 665 670 675 678 E não existe 670 Ele bate uma média de 325 mil pontos no AnTuTu Benchmark E por que ele é tão potente assim Se ele é da série 400? Vou explicar pra vocês Abrindo o aplicativo CPU-Z O Snapdragon 480 Plus Tem como base O Snapdragon 750G Em alguns casos Compartilhando a mesma placa gráfica A Adreno 619 Que é uma placa gráfica insana Então em desempenho O Snapdragon 480 Plus Não vai te deixar na mão Um problema que eu tive no Moto Edge 30 Pro E que infelizmente O Moto G62 Tem o mesmo problema Afinal, usa o mesmo sensor É em relação ao autofoco nos vídeos O autofoco nos vídeos funciona da seguinte forma Você chega perto do objeto E o celular foca automaticamente, certo? Quando você tá na aba de fotos Esse autofoco é feito de forma muito rápida Quase instantânea Porém, quando você muda pra aba de vídeo O autofoco fica consideravelmente mais perdido Olha só Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra focar ali, hein? Não focou até agora Não focou até agora Tô saindo de perto pra ver se o problema é que eu tô muito perto Olha só Não focou Não focou Você percebe que o foco principal no vídeo Tá o plano de fundo E não o plano que tá aqui na minha frente Entende? E em aparelhos com uma tecnologia superior de foco Como o Dual Pixel Isso daqui não acontece E não precisa ser necessariamente um aparelho recente Um aparelho muito antigo que eu tinha Como o Moto X4 Já teria focado isso daqui Apesar da câmera frontal não ter muitos detalhes O HDR dela funciona muito bem A gente vai tentar forçar o HDR aqui O fundo tá completamente branco Mas o céu tá completamente azul Olha só a cor do céu Tudo azul Tudo bonitinho É uma câmera frontal de 16 megapixels Com abertura de f2.4 Bem escura mesmo E tem um porém Aqui Esse celular usa o Quad Pixel Então basicamente Ele junta 4 pixels em um Então ele tira fotos em 4 megapixels Pra tentar formar mais detalhes Então se você utilizar um app de câmera diferente Você não vai conseguir usufruir dos seus 16 megapixels Na câmera frontal E como a abertura é de f2.4 Fotos noturnas não vão ficar muito boas aqui Definitivamente A câmera frontal do Moto G62 Não é a melhor das câmeras dele Uma coisa super elogiável pra Motorola nesse celular É em relação às bordas Ele tem bordas extremamente finas Tem uma tela que apesar de ser IPS Tem uma qualidade absurda Sem contar a taxa de atualização de até 120 Hz Que deixa a sua interface muito responsiva e muito fluida Como ele tem o câmera 2 API Você vai conseguir instalar uma Gcam bolada aqui Tudo isso num celular extremamente fino E bem elegante até Basicamente essas foram as nossas primeiras impressões Eu literalmente acabei de receber o Moto G62 Mas fala aí pra gente O que você achou? Curitiu o design? Os downgrades em relação ao G60 não te afetam? Deixa aí nos comentários E bora trocar uma ideia Basicamente esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que isso tenha sido minimamente útil pra alguém E fui Toca aqui, irmão Ei Toca aqui Opa Pera lá, cara Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui Com os melhores descontos Do vendedor que vocês já conhecem Todos os links na descrição Peso Juntos temetermináticos Bom dia É ues Teatro 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 Tchau.